Aqui eles têm a torta Floresta Negra, que ela é tradicional aqui na cidade de Badebá. A gente consegue economizar nas refeições. A gente fez uma comprinha no mercado. Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Então estamos aí nos encaminhando para o final da nossa viagem. Então eu acredito que esse vai ser o último vídeo. A gente acabou agora de voltar da Suíça. Quem não assistiu os outros vídeos, assiste que vai entender melhor todo o nosso roteiro, todo o nosso trajeto aqui na Europa. E acabamos de entrar agora na Alemanha. E fizemos a fronteira aqui pela Suíça, então passamos agora. E aqui eu acho que já é a primeira cidade logo passando a fronteira, ou uma das primeiras. E a gente chegou agora aqui nesse Airbnb para passar a noite. E amanhã a gente vai dar continuidade até chegar no aeroporto de Frankfurt para fazer a devolução do carro. É, mas antes de chegar no aeroporto também, amanhã a gente vai conhecer aí a cidadezinha de Baden-Baden. Enfim, e depois também a gente vai conhecer Frankfurt, vai mostrar para vocês também nesse vídeo. Então vai acompanhando aí o vídeo, que a gente ainda vai mostrar um pouquinho dos nossos dias aqui, esses dois dias ainda que a gente vai ter aqui na Alemanha. E nosso Airbnb aqui na cidade de Efirgenkirchen, uma coisa assim. Logo que entramos, saímos da Suíça, entramos aqui na Alemanha. Olha só, um apartamento inteiro, um banheiro, show de bola. E aqui o quarto, bem grande também. Aqui, guarda-roupa. Daí aqui fica a sala. Já jogou nossas baguncinhas ali. Mesa e aqui então a cozinha. A bancada. Uma cafeteira, Gilmar não pode esperar. E a cozinha, bem completinha aqui. Fogão, micro-ondas, aqui a geladeira. E tem tudo também, chás, cafés, temperos ali, pode usar. Até uns chocolatinhos aqui, ela deixou bem fofinha. Gostamos. Bem completo, bem legal esse lugar. O mais completo acho que a gente pegou até agora, né? É, na primeira parte da viagem também a gente pegou uns bem bacanas apartamento. É, também. E o bom de Airbnb assim, ó, que a gente consegue economizar nas refeições. A gente fez uma comprinha no mercado. Os ovos a gente comprou pra manhã de manhã já, pro café da manhã. Que a gente já tem umas outras coisinhas, então pra complementar. Compramos um chocolatinho também, ó. Vem bastante Kinder aqui. Vem... Dez toronizinhos de Kinder aqui, diferentes. É, pegamos um pedacinho de queijo, um vinhozinho pequeno, rosê, azeitonas. Essa daqui que é uma salada já, que vem pronta, ó. Vem verdes, folhas verdes. Aí vem um pouco de queijo, molho. Estouradinha de pão. E esse daqui também, ó. Um frango que já vem assado. Então, pode comer assim, frio na salada, né? Ou dá pra esquentar também no micro-ondas. E daí toda essa nossa compra aqui, ó. Claro, não é barato, né? Mas a gente tá falando do nível Europa e que você consegue economizar numa janta, né? E ainda os ovos aqui pro café da manhã e o chocolate que a gente vai levar pra casa ainda, né? Então, isso daqui deu 14 euros. Então, dá ali uns 80 reais. Pra gente poder jantar, né? E ainda os ovos e o chocolate aí. Então, dá pra economizar, assim, fazendo essas coisas, né? Pegando AirBnB e fazendo a própria refeição. E mesmo assim, comendo a salada, né? Dá pra comer isso hoje de meio-dia. Por exemplo, a gente comeu uma salada dessas aqui. De almoço. Então, é uma forma aí de... De o nosso conseguir economizar um pouquinho aí na Europa. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Já nos despedimos aí do AirBnB, onde a gente passou essa noite. Pegamos a estrada aqui na Alemanha. E agora estamos indo aí em sentido pra Baden-Baden, né? É isso aí. É uma cidadezinha bem pequenininha. A gente vai conhecer um pouco lá do lugar. Mas também vai ser uma passagem rápida, né? Porque hoje é dia de devolver o carro. É isso aí. A gente tem que chegar até o aeroporto de Frankfurt. De Frankfurt hoje. Que é onde a gente vai fazer aí a devolução do carro. Então, vai acompanhando o vídeo. E vai mostrar um pouquinho lá de Baden-Baden. Não sei se talvez vai dar tempo. A gente vai pra uma outra cidadezinha ainda, né? E amanhã também a gente vai conhecer um pouco de Frankfurt. Vamos mostrando aí pra vocês no vídeo. Acabamos de chegar aqui em Baden-Baden. E o primeiro ponto que a gente veio visitar é o Centro de Informações Turísticas. Parece estranho, né? Mas a construção aqui é bem bonita. A construção aqui é antiga. Mas a gente já deu uma circuladinha ali nas ruas da cidade. Bem fofa, assim, a cidade. Bem bonitinha. Agora tá bem tranquilo que tá de manhã ainda. Tá bem cedo. Tá cedo ainda, né? Então ainda não... Começou a buruca. Então parece bem tranquilo, assim. Tá bem lindinha a cidade. Tchau. Tchau. E agora o passeio... Aqui, ó. É aqui numa praça. Não é seu nome? Com esse nome aqui que a gente não sabe pronunciar. Tem... E é um parque bem bonito aqui. Tem um riozinho aqui do lado. Bastante flores também. Tem essas ruazinhas pra caminhada, né? Isso. É bem gostoso. Pra quem mora aqui pra fazer caminhada todo dia é um lugar legal. Tem um chafariz. Já passamos, na verdade. Mas era lá atrás. E vamos dar uma voltinha aqui. Depois seguir para os próximos pontos. Tchau. 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 E a nossa visita em Baden-Baden foi bem rápida, né Fátima? É. E aproveitamos aqui no caminho e paramos na cidade de Heidelberg. É que já fica uma hora agora próximo de Frankfurt. E a gente vai conhecer um pouquinho daqui da cidade, almoçar também alguma coisinha por aqui. E depois devolver o carro. Depois seguimos aí para Frankfurt. Música O almoço de hoje nesse restaurante aqui, o Wetter, aqui em Hildenburg. Pegamos as salsichas aí, tradicionais salsichas alemãs, com chupruti e também veio um pãozinho aqui, custou 16 euros, 16 euros. Vamos comer agora, almoçar, já são quase 3h da tarde. Última abastecida aqui, pra gente poder devolver o carinho, se despedindo dele, né Giba? Amém. Amém, porque é sempre uma tensão, né cara, alugado, não é o nosso, então a gente sempre fica com uma tensãozinha. A Giba tá enchendo, vem aqui na bomba, super 5, isso é mesmo, hein? Imagina a tampa do combustível, marca qual que é o combustível que você usa? A que marca é o combustível, pode ser 5 ou 10. E é a super lá, tá 1,94 euros dure. Ó o carrinho aí. Tchau carrinho. Depois tem que ir lá dentro pra fazer o pagamento. Tem que encher o tanque agora pra devolver o carro com o tanque cheio. Bom, mas a gente pegou também com o tanque cheio. Carro devolvido e chegamos aqui no nosso hotel em Frankfurt agora. Olha só que fica o banheiro, bem legal o hotel. Um banheiro aqui, bem grande. E aqui é o quarto, deixa eu ver se eu vejo o nome, ó, que é o hotel, é esse aqui, ó. Bliss Hotel. E aqui é a cama. O Gibele que tá xeretando tudo. Tentando acender mais luz, né? É. E aqui então a vista. Bem bacana o hotel. Isso aí, vamos passar uma noite aqui. Pra amanhã conhecer um pouquinho aí de Frankfurt. Bom dia, pessoal. E aí, pessoal, tudo certo? E hoje então começamos nosso último dia aí de viagem. Infelizmente. É, tá chegando ao fim. E agora acordamos aqui no hotel em Frankfurt. A gente deixou as malas lá no depósito de bagagem, o que é muito bom. Isso facilita bastante, né? E não cobra no hotel, né? É, não cobra. Dificilmente cobra, pelo menos. Dificilmente cobra, então é sempre legal aí se informar. E normalmente todos os hotéis permitem isso. E hoje, como o nosso voo é só às nove da noite, então a gente vai ter o dia todo aqui em Frankfurt. É, pra visitar alguns lugares, fazer umas comprinhas também, umas lembrancinhas aí pra levar pro pessoal, pra família. E é isso, tu vai acompanhando o vídeo aí que a gente vai mostrar um pouquinho aqui de Frankfurt pra vocês. Isso aí, a gente vai fazer tudo a pé hoje aqui, né? Uhum. É, o nosso... É, vai dar uns quatro, cinco quilômetros pelo que a gente viu aqui. Então, eu acho que vai ser tranquilo fazer sem o transporte público. Isso aí, vamos lá então. É, vai dar uns quatro, cinco quilômetros pelo que a gente vai ter. Agora, vamos dar uma voltinha aqui no Mercado Central de Frankfurt. Fica logo aqui atrás, a gente vai lá conhecer um pouquinho. E aí, vamos lá. Aqui atrás está a ponte das Correntes, aqui de Frankfurt. O único problema é que tem os barcos aí que estão escondendo. Não dá pra filmar direito, né? Mas dá pra ver todos os pedacinhos aqui atrás. E aqui ela continua então até nessa margem aqui. Vamos caminhar lá por ela um pouquinho. E aí, vamos lá. Hoje vamos para comer uma pasta. Caprichado. Restaurante aqui, ó. Calma, Caos, pizzeria. Vi que as avaliações deles no Twitter, Pfizer, são boas. Pra pizza também parece que é uma delícia. Mas a gente já pegou pizza ontem à noite. Então, hoje vamos de macarrão. O meu é o pesto, jiba de alho e óleo. Vou comer cervejinha aqui também, ó. Saideira, né? Pode faltar, é. Saideira essa. Vamos subir agora a Manpower, que é pra gente ter vista aí panorâmica aqui de Frankfurt. Vamos ali ver pra comprar o ticket. A gente tem que pagar. Se eu não me engano é 7 euros que o pessoal. E vamos lá subir então. Vamos lá. Agora chegamos aqui no aeroporto. Estamos nos despedindo da Alemanha e da Europa, né? É, dessa nossa viagem, né? Chegou ao fim. Que hoje, mais tarde, a gente vai pegar o avião de volta pro Brasil. É, daqui a umas horinhas já temos o voo. Então, já estamos aqui. A gente já garantiu o lanchinho. A janta. O lanchinho antes de embarcar. Apesar que vai ter janta também no avião. Nós vamos comer uma saladinha aqui. E vamos ainda tomar um banho. Porque no primeiro vídeo da viagem a gente falou, né? Que tem chuveiro. Tem chuveiro aqui. No aeroporto de Frankfurt. Então, a gente vai tomar um banho pra ficar mais tranquilo aí pra fazer a viagem também, né? É, mais confortável, né? Depois de um dia que a gente bateu perna aí pra conhecer Frankfurt. É melhor tomar um banho que fica mais tranquilo pra viajar, né? E são 12 horas de voo, então, até São Paulo, né? E depois mais um voo até Navegantes. Então, é bastante tempo aí que a gente vai ficar no aeroporto. Mas é isso. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa viagem aí pela Europa. Foi um pouquinho diferente dos nossos vídeos. Com a Duster, normalmente, né? Que a gente tem aí no canal. Mas a gente curtiu muito a viagem, né? Vale muito a pena. E é isso. Quem não assistiu os outros vídeos também, não deixa de assistir os primeiros vídeos. Todos os vídeos aí da Europa. Esse aqui foi o último. E a gente se vê no próximo vídeo, então, né? Que ainda não sabemos aonde. É isso aí, pessoal. Até mais. Até. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho